Ordem hierarquia é o seguinte, quem veio antes, veio antes, quem veio depois, veio depois. É filhinha, filhinha, vamos lá, uma filhinha, tá? Quem veio antes, veio antes, quem veio depois, veio depois. É simples assim, tá? O pai tem o lugar do pai e ele vem antes da mãe, que vem antes dos filhos, que o filho mais velho vem antes do outro, e o último lá é o caçula, tá? E sempre assim, se por exemplo, aconteceu e acontece muito uma gravidez que não foi levada até o fim, por qualquer problema, gente, às vezes a mulher fica grávida e ela nem sabe que ela tá grávida. E aí o próprio sistema, o nosso sistema, o nosso corpo toma uma decisão de não levar adiante por qualquer motivo. O sistema é muito sábio, o nosso corpo é muito sábio, a gente gosta de querer consertar algumas coisas nele, que parece que não estão certas, mas ele é sábio. Então aquela gravidez não era uma gravidez adequada por algum motivo, o bebê não ia vir de uma maneira saudável, alguma coisa tinha e ele simplesmente para. Essa criança, ela faz parte do sistema, mesmo que ela tenha ficado dentro do corpo da mamãe minutos. Essa criança, ela faz parte do sistema, mesmo que ela tenha ficado dentro do corpo da mamãe minutos. E aí E aí E aí Obrigado.